Música Seja em grandecimento, oh Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Seja em grandecimento, oh Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Teus lábios sempre te exaltarão Aleluia, de novo, você sobre todos é Senhor Aleluia, de novo, você sobre todos é Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe.